Muito bem pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, o abono natalino aí já está disponível no valor de R$ 64,00 especificamente para o estado da Paraíba, tá certo? Então esses beneficiários vão receber o abono natalino na mesma data em que recebem o Auxílio Brasil, de acordo com o final do número do NIS. Aqui vocês podem verificar que está disponível dia 15 de dezembro, na mesma data em que está disponível também o pagamento do Auxílio Brasil, tá gente? Então esse abono natalino ele é específico para o estado da Paraíba, tá certo? Tem algumas pessoas perguntando se vai ter também o abono natalino para outros estados ou se vai ser no modo geral. E por enquanto não, tá pessoal? Não é no modo geral e também não temos informações sobre outros estados. Até o momento somente foi confirmado no estado da Paraíba, tá certo? Então vocês vão pegar aí esse valor de R$ 64,00 que vai ser depositado juntamente aí com o pagamento do Auxílio Brasil nesse mês de dezembro, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like, até a próxima e fiquem com Deus.